Olha só que belezinha, que belezinha Mas foi né Ah, outro? Tá de sacanagem Já era, acabou, ourinho Codizinho Codizinho, meu Deus do céu Tá aqui, camufladinha de longshot Camufladinha de ouro Caraca, ficou bonita essa arma, hein Calma, 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 calma tudo Parou tudo Tira essa mira de merda, primeiro de tudo Aliás, acho que não pega camufladinha na mira de ferro, mas dane-se Ó, fica bem bonito A platina ficou uma bosta, não dá nem pra ver Pelo menos no preview, não, né E a damasco Podia ter sido melhor, né, cara O ouro, é que o ouro é ouro, né Mas a damasco, sei lá, mas eu senti falta daquela parte preta No ouro também, né, mais ou menos Enfim, deixa eu ver um negócio aqui Com o pente normal fica com camuflagem? Ah, com o pente normal fica, mas eu não vou usar o pente normal Esse que é o problema Porque o pente normal é zoado Fazer o quê, né? A vida Essa arma também tem essa variante Olha só Até o supressor fica com uns goldzinhos ali Óbvio, né, o supressor leve numa SMG é triste, né Mas, deixa eu até colocar os atérmicos que eu tô usando pra ver Puts, a mira Não Ó Aí, ó É Não fica tão bom, não, cara Enfim, vamos lá pra partida, então Achei uma parteirinha de shoot house aqui, né, mano Eu não queria jogar shoot house não, pra ser bem sincero, né Mas Vamos manter o clichê, né, desse mapa Começou agora Puta, a hardpoint é grande, hein, mano Isso é foda Bom, vamos lá, dane-se O ouro dessa arma ficou até que bonito O mesmo problema da handset lá, né, que eu tinha falado Ela parece que tá um pouco apagada Em comparação com as outras camuflagens Parece que tá um pouco escura Não sei porquê, mas Tá bom, do mesmo jeito Ó, só o camper de sniper Esse mapa aqui, mano Passou a ser um dos mapas mais chatos, né Dependendo da sala que você entra, cara Porque sempre tem esse tipo de campo, ele idiota, tá ligado O cara tá jogando de sniper Num mapa Pequeno desse Parece que tá sacanagem, né, mas Os caras são chatos pra porra E eu com certeza morri pra esse maluco, mano Sem acertar nenhum tiro nele Ah, essa perra, vai Meu Deus, não foi nenhum dos dois Que mentira Era pra ter ido os dois, né, na realidade Mas enfim Esse jogo, como de costume, muito bem feito Boa Não precisa tirar minha vida inteira não, velho Caralho, mano Não é possível Bom, matei Graças ao teammate, né Que serviu de isca Mas enfim, valeu, teammate Agradeço, agradeço Ô, louco O maluco tá reportando ali Vocês viram? Nossa senhora, ele pulou Olha só, o maluco veio pra cima Ah, não pegou O cara tava dentro da casa Eu pensei que ele tinha saído Ah, mano O cara camperando É sacanagem demais, né, velho Pô, de M3 ainda Que não tem nem recoil Mais triste ainda Ô, meu Deus Tem uns caras que são insuportáveis, hein, mano Que saco Tá uma merda, velho Camper safado Tem um cara atrás, né É, filhão Consigo ver seu laser Ai Ah, mano Todo mundo ali, cara Pô, eu não acreditava Como eu sempre tô num lugar Que tá todo mundo, velho É Não que isso seja ruim Eu gosto disso, né Mas Às vezes fica foda, né Às vezes eu só morro Aí é triste Ainda mais quando tem o Eevee no ar E tá todo mundo de ghost Aí eu não vejo ninguém Só que nessa partida Tá todo mundo sem ghost Na realidade Isso tá muito bom E o cara não quis morrer Ele tá de hack, né Porque ele matou Eu e o teammate junto Platina agora, né Vamos parar de enrolar Enrolar Platina Também ficou meio apagada Na verdade A platina apagada Não tem como ficar apagada, né Mas assim A platina tá meio Com uns detalhes de are Arenoso, assim Não sei explicar Um detalhe meio áspero Não sei explicar Ai, Sniper Não sei explicar, não Ruxa pra cá Porra, tenente Os dois Eita, porra Nossa Não morreu nenhum Ah, mas esse jogo é muito ruim, cara Esse jogo é muito ruim Olha, eu já nasci Caralho, spawndei Mano, não é possível isso, cara Ainda o cara morreu, né Tão ruim que é O jogo é uma merda E o cara é um bosta, né Sacanagem, né Xingar o cara sem motivo Mas enfim Eu fiquei puto com esse spawn de merda também Como não ficar Nasceu 300 Cara ali Nenhum morreu ainda por cima Não sei o que é pior Né Ninguém morrer Ou eu não ter matado nenhum Morrer é foda-se Se eu tivesse matado pelo menos um Já tava feliz Pelo menos Morreu alguém por aqui Tô ouvindo um barulho de cabeça Explodindo Nossa, você é bom, hein Foi esse cara que matou outra vez Não foi? Joden Nossa senhora, irmão Ah, teammate Você é muito ruim, gente Eu tinha dado dano nele Como assim, mano? Ultimate morreu, velho Que dó Ah, não Nossa Ah Eu falei Nossa, nem foi a hora que eu matei o cara E ainda consegui fugir Eu tomo um tiro de sniper cagado Certeza que foi totalmente cagado esse tiro Ah, não Não Deita Nem Ah, isso foi bonito Isso foi bonito O cara tá aqui atrás? Não O cara evaporou, mano É isso aí Olha só Morri pra Han 7 Coisa que nunca acontece, né? Morri pra Han 7 nesse jogo Han 7, grau e M4 MP5 também Podemos citar a MP5 De novo Deixa eu botar a damasco aqui, vai Agora, agora Mano, com a damasco Nossa senhora Com a damasco vai Vambora Com a damasco não tem como Tem nem conversa Não, deixa eu atacar a C4 Ah não A minha C4 foi pra lá Ah, olha só O cara tava avançando, mano Pô, pelo menos Tem uns caras que são Meio burro, né? Como que o cara avança pelo meio Assim, de boa, tá ligado? Como se nada tivesse acontecendo Simples Ah não Cluster strike dos caras Ah, é tri Me matou não, né? Mas beleza Fazer o que? Jogo bom é assim, né? Cadê o cara que tá ali? E Mas nem que ele fosse ser burro Ia aparecer ali na frente Mas ele viu Eu tenho mente dele morrendo Ele se importou Pelo jeito, né? Cacete O cara me ignorou, velho Ainda bem Eu vou avançar aqui, mano Que os caras tão Camperando esse head glitch Chato pra caralho Dois caras, né? Bincadeira Meu Deus Mano, quase que foi um quad feed Pena que um cara cortou Mas se isso aí não for killcam Eu paro, mano Sério Se isso aí não for killcam Eu paro muito, velho Tirando o camper E ainda dando um turnão Ai meu Deus Não Muito ruim Mira muito ruim Ah, mano Temete matou os dois Ah Puta, não deu tempo Ai, cacete Pô, os caras ficam botando C4 Clayman em qualquer lugar, mano Pô, essa partida tá gostosa, mano 28 kills já Isso aí, mano Vambora Continua assim Não é possível, mano Para de usar flash, mano Coisa chata Inadequada Boa, temete Tem mais um cara Tem mais um cara Fica esperto Acho que temete matou Boa, mano Só que eu usei MC4 Dá minha munição aqui rapidão Ah, não tem mais nem ali Bom, vamos lá pro próximo hardpoint Temete já pegou os pontos Ih, virou o spawn Agora é hora de virar spawn Ah, não O cara fica esperando de sniper É atiração, né, mano Ai, tem uns caras que eu não consigo entender, mano O que que eles tem na cabeça, né É foda Atirei no cara morto Que legal Pode tomar o tiro, mano Eu permito Onde os caras tão nascendo? Aqui? Tem um cara aqui, pelo jeito Mas cadê? Ah, aqui Então os caras já tão pensando em ficar no lixão já No lixão ou não? No ferro velho Lixão é foda Puta, temete Aproveitar que não tem ninguém de ghost, né Aproveitar as vantagens aqui E usar meu IV, é nóis É raro você achar uma cela que não tem ninguém de ghost Nossa, que tiro lindo Meu Deus Como que eu matei esse cara? Tô até impressionado Ai, que que é isso? É dele? Não, é nossa Uh, boa temete Salvou, salvou Ai, nossa Por trás é complicado, né Por trás é tenso, né Tinho? Pô Pô, louco Rouba não, mano Ainda mais uma kill que tá Um tiro, né Aí aqui é roubo mesmo Deixa eu avançar aqui, né Nossa, que é bom, hein Isso é bom, hein Você é bom, hein Tava no meu spawn Ai, meu Deus Olha o geral aqui Imagina, se não tivesse acabado a partida Eu ia ganhar uma death a mais Ok, 34 kills Tá bom Pô, o time dos caras não ficou nada no hardpoint Olha lá Mentira Ah, tá zoando Ah, minha kill can foi muito melhor Minha kill can foi muito melhor Muito melhor Simplesmente mil vezes melhor que a desse cara, mano Ah, cara Tá suçando Sucanagem, mano Boa, tristão Tristão, cara Minha kill can não foi kill can A minha jogada não foi kill can, né Enfim Ah, vai se ferrar, mano Sacanagem Bom, é isso, mano Essa arma é boa pra cacete, mano Não tem como Não, assim É boa, ela não é tão boa assim, né Quanto a Grau, a Han 7, enfim Mas ela é boa Recomendo que usem É muito boa Ainda bem, né Porque a Roger 26 lá Aquela LMG zona gigante Né Essa aqui, ó É horrível Ela não mata de jeito nenhum Então, né Bom Essa aqui não vale a pena Agora, essa aqui Além de ser a segunda que você pega, né No Battle Pass Você pegava, no caso, né No Battle Pass Ela ainda é boa Não é melhor que a primeira Mas, que a Grau, né Não é melhor que ela Mas é boa Já tá bom Já é alguma coisa E agora eu tô esperando, né A próxima arma que eles vão lançar, né Que provavelmente vai ser por desafio Igual a Essa aqui Que é a última arma Que falta ouro Por enquanto E a O Crossbow, né Que foi de por desafio É isso aí, mano Falou E me desejem boa sorte, por favor Porque essa dose aqui é um lixo Eu acho que é um lixo